É, vai, continua aí Não é rir meu que, doido? Ai, moleque, vai desse jeito mesmo, mano Mas é muito louco, mano, sabe por quê? Essa quebrança de barreira, né, mano? Assim, pô, o cara do rap É massa, vai Escrevendo pro sertanejo E de repente A gente até vê também Eu tenho um projeto meio paralelo Que eu regravo, mano As músicas do sertanejo Pro rap E, nossa, isso, assim Abriu portas, assim, pra mim Muito, muito foda, velho, sabe? Já divide palco com Raíça e Rodada Sabe? Jorge Matheus, no mesmo show Então, assim, foi uma parada foda E, tipo, os caras A gente é acostumado a ouvir no forró A ouvir no sertanejo E são letras que se a gente pegar E fazer direitinho Dá pra botar num rap assim, mano E fica um rap se você botar no carro, assim, de boa E vice-versa Naquela época lá Que o rap era pesadão Não dava, né, mano? Não dava, não dava Dá, dava Mas ficaria estranho, né? É, seria tirado É, mas Ficaria estranho Com essa nova cara, né, mano? Que o rap Tá juntamente com o trap, né, mano? Exatamente Então Essa lírica que criou, né, Riva? Então essa junção aí De sertanejo E rap, mano Tem sido muito feita, velho Muito bom, mano É foda E, tipo Foi uma Uma parada assim que Eu fiz assim, velho Vou fazer Só pra ver como é Aí lancei o primeiro O primeiro CD promocional, né? Que a gente chamou na época E a gente Direcionou pro Nordeste, né? Só com música deles lá Mano Tipo Uma semana, assim Bateu um milhão de downloads Lá naquela sua música Aí a gente já pegou Um destaquezão lá Cabuloso lá E coisa que, tipo O sua música Não sei se vocês conhecem É um site onde só divulga Um forró, mano É só forró Não, eu não conheço não, mano Ele é forte no Nordeste, sabe? Então os caras que divulgam lá É safadão É Esses Os mais fodos do forró Aí quando vai ver Não tem lá Eu lá na capa lá do Do bagulho lá Meio que não sabe Tá rolando rap agora Nessa parada Tô ligado E, tipo Entramos num lugar onde, tipo Totalmente desconhecido ali, né? Então o Negui vim lá Falou, cara E bombou, velho Bombou Tanto que a gente conseguiu vender Vender uma pancada de show pra lá Mas quando foi pra aí A pandemia chegou A pandemia, né? É Mas eu acho que vai se normalizar aí Muito em breve, né, mano? Tá melhorando, né, mano? Já tô vendo os caras aí Já se apresentando já É Né? Tá seguro Tchau 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 Obrigado.